Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Deus e a de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam em seus corações. Graça e paz da parte de Deus a todos nós. Eu quero contar para vocês aqui uma passagem que fala sobre o paralítico de Cafarnaum. Esse homem não andava, ficava sempre na sua cama, mas ele tinha quatro amigos que eram amigos verdadeiros. Estavam com ele em todas as horas, em todas as instâncias de sua vida. Isso, logicamente, o ajudava muito. Ele levava uma vida muito limitada por sua deficiência. Não tinha condição de fazer praticamente nada sozinho. Era dependente de uma ajuda em praticamente tudo. E esses quatro amigos que ele tinha, o ajudavam, não mediam esforços para estarem ali com o seu amigo naquela condição. Sabe, meus amigos, mesmo no dia de hoje, a gente sabe que é muito difícil a gente encontrar pessoas em quem a gente possa confiar. Mas ainda há, é como eu sempre conversava com um amigo meu, ainda há mais pessoas boas no mundo do que pessoas más. Está certo que a gente acha poucas em quem confiar. Mas existe. Se você tem uma dessas aí, guarda no seu coração, valoriza, trata bem, corresponde à amizade, porque isso é riqueza que Deus colocou na nossa vida. É anjo que Deus pôs no nosso caminho. E aquela situação, logicamente, vinha de muitos anos, a situação daquele paralítico. Mas um dia, tem a notícia na cidade de que Jesus estava ali. Na verdade, pelo que a gente entende, ele viveu um tempo ali em Cafarnão. E quando ele chega em casa, logo, aquela casa, aquele lugar vai ficando lotado. Pessoas de todos os lugares vão aparecendo. Daqui a pouquinho não cabe ninguém dentro da casa. Toda a volta da casa estava cheia de gente. De uma maneira que naquele momento em que Cristo pregava e ensinava, ninguém entrava, ninguém saía. Então ele aproveitou aquela multidão para falar do reino de Deus, trazer o evangelho, a mensagem da vida, da vida eterna. E trazer aos corações o arrependimento, veio para mostrar que era o enviado, o messias, esperado, aguardado. Isso ele mostrou em palavras, em obras, sinais. Mesmo assim, está escrito, né? Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Meus queridos irmãos, os quatro amigos desse paralítico falaram para ele. Olha, está em Cafarnaum Jesus Cristo, o mestre. Esse homem tem a mensagem do reino dos céus. A gente está ouvindo que é o messias, que é o enviado de Deus, embora tenha alguém que não está crendo. Mas ele cura. Temos relatos de cegos que enxergaram, de surdos que ouviram, de paralíticos como você, que tomaram a sua cama e andaram. E assim por diante, até mortos são ressuscitados. Eles voltam à vida. Nós gostaríamos de levar você aonde ele está. Quem sabe ele pode fazer alguma coisa por você. Uma fé tomou aqueles quatro amigos e a fé também tomou aquele paralítico. Ele disse, mas vocês me levam lá? Olha, é trabalhoso. Eu tenho que praticamente cruzar a cidade, né? Passarem pelas ruas, vocês vão carregar a minha cama, não sou tão maneiro. Mas se vocês querem fazer isso por mim, eu sou agradecido. Eu tenho uma fé muito grande que alguma coisa pode mudar na minha vida a partir de hoje. Irmãos, comovidos por uma fé, por uma virtude, Aqueles quatro amigos tomam um amigo pela cama e vão até onde está o Senhor Jesus. Atravessam a cidade. Talvez pessoas viram aquele momento deles, aquele movimento, eles carregando a cama. E o que é isso? Onde vocês vão com esse paralítico aí? Que loucura é essa? Está tomando sol. Vai cair da cama. Os amigos, por certo, durante o trajeto, ouviram alguma coisa. Alguém riu, achou aquela cena engraçada. Mas eles estavam tão determinados que nada os pararia. É assim que tem que ser na nossa vida, meu irmão. A gente tem que ter uma determinação e saber que nada vai nos parar. Que nada vai embargar os nossos passos e interromper a nossa carreira. Se no nosso coração há uma fé que disse que nós vamos conseguir e que aquele projeto vai dar certo, vai dar certo. Aquele sonho se realizará. Enfim, irmão, seja alguma coisa material ou espiritual, que você está precisando, seja determinado, tenha uma fé, confie em Deus. Você vai ouvir muitas coisas, mas não dê ouvidos a tudo. Tem coisa boa que vai ser falada, a gente vai ouvir, vai guardar no coração. Mas tem crítica que vem só para destruir. Essa você isola, tira da sua vida. O que provém da ignorância, evita. O que vem da sabedoria, guarda no seu coração. Lá na frente, quando você for colocar em prática o seu objetivo, o seu desejo, aquilo vai te ser muito importante. E a vida é cheia de desafios. Quando eles chegam lá com o paralítico, eles viram aquela multidão. Não tinha como entrar na casa. Era gente demais. Talvez ali, houve uma confabulação e o inimigo tentou entrar no meio. Viu? Vocês vieram até aqui. Estão cansados de carregar essa cama. Riram de vocês durante a caminhada. Vocês ali determinados. Agora chegam aqui. Não tem como entrar. Vocês não vão ver o mestre. Ele não vai fazer nada por esse homem. Ali era uma escolha, irmãos. Ou acham uma saída para aquele problema, para aquela dificuldade que surgiu, para aquele obstáculo. Ou voltam para casa. Pode até ser que nessa confabulação houve essa conversa. O paralítico falou para os amigos. Olha, meus amigos. Não tem jeito de a gente entrar. Mas eu agradeço a vocês pelo esforço. Eu tinha aqui dentro do meu coração uma fé, que alguma coisa poderia acontecer. Mas, olha aí a situação. O que importa para nós é que nós tentamos. Nós viemos. Então, ficou ali um impasse. Buscamos uma saída ou voltamos para trás conformados, consolados? Porque pelo menos tentamos. Mas, por certo, algum deles disse, não. Nós não viemos até aqui. Não chegamos até esse lugar para desistir. Alguma coisa pode ser feita. Na sua vida, na minha também, assim, meu irmão. Em algum ponto importante da vida vai surgir um grande obstáculo. Vai surgir um grande desafio. Mas, a gente chegou até ali. Precisamos confiar que uma luz vai aparecer. Vai haver um estalo na mente. E a sabedoria vai nos mostrar um caminho. Porque a palavra fala, né? Que lá na encruzilhada está assentada a sabedoria. Numa encruzilhada, você não sabe para que lado vai seguir. Mas, a sabedoria nos mostra que louvado seja Deus. Um dos amigos falou, gente, vamos subir no terraço da casa. O telhado é de palha, é de barro. A gente abre um buraco no meio. Tira aqui os lençóis da cama do nosso amigo. Dá umas cortadas, faz umas cordas. A gente puxa ele para cima. E, quando a gente fizer o buraco lá no telhado, a gente desce até onde está o mestre. É difícil, mas não é impossível. Quando a gente tem boa vontade, tudo a gente pode. Não está escrito, irmãos? Tudo posso naquele que me fortalece. Glória ao santo nome do Senhor. E assim foi feito, irmãos. O amigo da cama, o paralítico, concordou. Dois amigos, por certo, foram ao terraço. Fizeram aquele buraco no telhado. Quem estava ali com o Senhor Jesus, o ouvindo, ele próprio, o Senhor Jesus, olhou para cima e viu que alguma coisa estava acontecendo. Viram aqueles homens? Alguém podia até pensar, será que é um roubo, alguma coisa? Não, eram dois homens querendo ajudar o seu amigo. E dois estavam lá embaixo. Na verdade, eram quatro amigos. Dois estavam lá em cima, dois embaixo, querendo ajudar o seu amigo. Conseguem, com muito cuidado, elevar a cama e devagarzinho vão descendo aquela cama e pasmem, meu irmão, pasmem, meus irmãos. Conseguiram colocar o paralítico ali diante do Senhor Jesus. Quando Jesus Cristo percebe a fé que estava naqueles quatro amigos e a fé que estava naquele paralítico, a primeira coisa que ele diz, Quando o Senhor Jesus fala essas palavras, ali estavam alguns escribas, homens da lei, e eles começaram a pensar no seu íntimo. Quem é esse que acha que pode perdoar pecados? Pecados quem perdoa. É só Deus, esse homem está blasfemando. Irmãos, quando Jesus Cristo percebe o que está no coração daqueles homens, ele não se abala. O que importa é que para ele, ele tinha feito já a primeira cura. Aquele paralítico tinha sido curado de alma. Olha, quando a gente é perdoado, quando a gente sente que a partir daquele momento espiritualmente está levando uma nova vida, está em dia com Deus, Irmãos, aquilo é maravilhoso na nossa vida, porque você sabe que as preocupações, os pecados, os nossos medos, as nossas dores, os nossos sofrimentos, tudo aquilo que atinge a nossa alma, pode também atingir o nosso corpo com enfermidades, com coisas ruins. Então a primeira coisa que o Senhor Jesus fez, libertou aquele homem dos seus pecados, de um peso na consciência, e ali ele já sentiu um alívio. A sua fé foi multiplicada. E quando Jesus percebe o pensamento daqueles homens, o que estava no íntimo dos seus corações, ele fala, olha, para provar para vocês que o Filho do Homem é capaz de nessa terra perdoar pecados, que ele tem poder para isso, eu vou fazer uma coisa aqui, mas antes eu vou fazer uma pergunta para vocês. É mais fácil eu dizer para esse homem, perdoados são os teus pecados, ou toma a tua cama e anda. Aí aqueles homens arregalaram os olhos, aí o Senhor falou, para provar que o Filho do Homem é capaz de perdoar pecados, e também pode curar, pode fazer coisas maravilhosas, eu digo para você, ó paralítico, toma, levanta, toma a tua cama e anda. Uma virtude se desprendeu de Jesus, veio dos céus, tomou aquele homem, por certo, ouviu-se até algum estalo ali, os nervos, retomando as suas posições e funções, algum osso que estava prejudicado voltou ao seu lugar. Aquele homem foi se levantando, de repente ele pega a sua cama, coloca debaixo dos braços, ou do braço, né, e sai andando. Precisou entrar naquela casa por um buraco no telhado. Chegou naquela casa carregado, mas saiu daquela casa por um corredor que fizeram para ele sair. O carregado saiu carregando. Os quatro amigos dessa vez já estavam lá em cima olhando o que estava acontecendo, por certo, choravam, emocionados, porque viram que o seu esforço foi correspondido, que a sua fé os fez, irmãos, alcançar o milagre, o desejo dos seus corações. Quando todos que ali estavam viram aquela cena, eles tiveram que falar, nunca tal coisa vimos em Israel, nunca vimos uma coisa dessa acontecer, coisa estrondosa, maravilhosa, grande. Eu tenho certeza, meus irmãos, que muitos ali se converteram ao Senhor. Outros ainda usariam aquele momento para acusá-lo, para lançar em rosto alguma coisa que ele fez ou que ele falou, o considerando como uma pessoa blasfema. Mas, irmãos, não importa o que Jesus fez, ele sabia o que estava fazendo, o porquê estava fazendo, qual era a sua missão, ele sabia quem ele era. Não importa ali o que falavam ou o que falaram. Então está aqui essa mensagem, essa passagem linda, maravilhosa. Esses cinco homens, o paralítico e seus quatro amigos, nos mostraram que tudo é possível ao que crer. Se você tem fé, não tem dificuldade que te pare, não tem obstáculo que faça ali com que a sua carreira seja embargada, que ela tenha uma paralisação. Para quem tem fé, as montanhas se movem. A amoreira é tirada da terra e plantada no mar e ali ela produz os seus frutos. Você que está me ouvindo, me assistindo, tenha fé em Deus, não desista dos seus sonhos, não desanime da vida, não fale que as coisas não têm mais jeito, não há uma possibilidade de uma melhora. Às vezes, a prova vem de uma forma prolongada, mas para quem tem sabedoria, essa prova não é para derrota, não é para vergonha, não é para desprezo, é para a gente crescer. E nessa prova, a gente vê que tem dentro de nós um tesouro, uma joia preciosa que brilha muito, que é a graça de Deus. Por isso, diz a palavra que a gente não pode se entristecer nas nossas provações, muito menos nas tentações. tudo isso sinaliza que temos Deus na nossa vida, que há um céu nos esperando, uma promessa feita e estamos embutidos nessa promessa. Hoje, nos arrependemos dos nossos pecados, aceitamos o Senhor Jesus como nosso Salvador. Nossa alma na presença de Deus não mais está morta, agora está viva, foi vivificada pelo Espírito Santo, pelo sacrifício de Cristo na cruz. Pela graça somos salvos, nada do que temos vem de nós, vem do Senhor, é um dom de Deus. Aquele que está em Cristo se salvará e terá muitas vitórias aqui na face da terra. Aqueles homens não desistiram, riram deles pelo caminho, mas quando eles voltam para casa, todo mundo teve que ver que agora aquele que foi carregado estava andando com eles. Foi mostrado ali que quem confia, que quem espera, alcança. É por isso que a palavra também nos fala entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Lute pela salvação de sua alma, lute pela realização dos seus sonhos, lute para o bem-estar da sua família, dos seus, de todos aqueles a quem você ama, lute para ser uma pessoa boa, santa, tudo isso te confirma que você tem a graça de Deus. Não somos salvos pelas obras, por nossa bondade, mas nossas obras, nossa santificação, nossa bondade refletem ao mundo e dizem, esse homem, essa mulher tem a graça de Deus, porque agora ele vive uma nova vida debaixo dessa graça, foi convertido, foi transformado, a sua vida mudou, só fazia maldades, mas agora como tem a graça, ele reflete Cristo na sua vida, ele é bondade, ele é amor, ele é compaixão, ele é misericórdia. Essa é a mensagem de hoje, não desista, mesmo que você tenha que escalar uma parede e fazer um buraco num telhado, mas acredite, você pode sim estar sempre na presença do Senhor Jesus, consequentemente na presença do Pai Celeste e ter o Espírito Santo a conduzir todos os seus passos em sua caminhada terrena, rumo aqui na terra aos sucessos, às realizações de tudo que você precisa, porém maiormente, marchando firmemente rumo à glória celestial, os lugares já estão preparados, é lá que nós vamos morar, é lá que está o Senhor, eternamente estaremos com o Pai e com o Filho e com o Espírito Santo. Deus te abençoe. Música 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 Música